8 extensões aí para você conhecer e instalar em seu navegador, bora lá! Vamos lá para a primeira extensão galera, a primeira extensão é para você salvar imagens diretamente lá no seu Google Drive Olha só que bacana, vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo, então bora lá! Você instalou a extensão, lembrando que essa primeira extensão aqui só está funcionando no Chrome, tá? Mas dependendo aí do computador pode ser que funcione para você, aí você pode testar em outros navegadores, ok? Então vamos lá, você instalou a extensão, ela vai aparecer aqui, caso não aparecer você pode fixá-la, só selecionando ela, show! E você tem que estar logado com a sua conta do Google, tá? Para poder funcionar Então vamos aqui por exemplo lá no Google Imagens, vamos pegar uma imagem aqui do GTA, só para dar um exemplo, tá? E olha só, você clica com o botão direito do mouse sobre a imagem, aperta aqui abrir em uma nova guia, ok? Senão não vai funcionar Aqui está a imagem, clica com o botão direito do mouse e salvar a imagem no Google Drive Olha só que bacana, cliquei aqui, vai fazer o upload Aqui em cima vai aparecer o seu e-mail, tá? Aqui está a imagem em jpeg, foi salvo em minha unidade Vocês podem excluir, caso você queira, ou renomear o arquivo Caso você gostou, você pode vir aqui e fechar Então se eu for aqui na minha conta do Google Drive, só para mostrar para vocês A imagem vai estar aqui, olha só que bacana, tá? E se caso você queira salvar uma página, também dá, tá? Eu vou abrir por exemplo, esse site aqui mesmo Eu quero salvar essa página toda aqui em PDF Então você clica aqui na extensão Vai fazer o upload aqui, de toda a página, como vocês estão vendo aí E já salvou aqui galera, olha só que bacana Então você pode ir lá no Google Drive e visualizar, tá? Caso você não queira, você aperta aqui na lixeira que vai apagar diretamente lá do seu Google Drive Muito bacana essa extensão A próxima extensão galera, é emojis e símbolos Se você precisa de emojis e símbolos de um jeito mais fácil aí para você utilizar no seu dia a dia Olha só que extensão bacana Então, você instalou ela aí Por exemplo, vamos aqui no Google mesmo Vamos supor que você precisa de um emoji Poxa, a maioria vai lá no Google e pesquisa o emoji que a pessoa quer, né? Então, basta você clicar na extensão Vai ser essa aqui, ó O keybird.co Você aperta aqui E aqui vai ter todos os emojis que você quiser, tá? Olha só a pancada de emojis Apertando aqui, ó Vocês podem ver todos, tá? Tem vários símbolos aqui que vocês podem utilizar Mano, tem uma porrada mesmo E o legal é que vocês podem pesquisar por aqui também, tá? Só que ele não procura nomes em português Só em inglês Então, se eu escrever aqui dinheiro Ele não vai achar Mas, se eu escrever money Ele vai achar, tá? Então, basta você clicar sobre o emoji que você quer Ele já vai copiar E só basta você dar um ctrl V aí Que ele vai colando Simples assim Então, vocês podem utilizar em todo o seu navegador aí Que vai funcionar corretamente Mano, muito legal A próxima extensão é pesquisa avançada de imagens Olha só que extensão bacana Então, bora lá Então, você instalou a extensão ali Você vai clicar sobre ela Que vai ser essa aqui, ó E aqui, vocês podem pesquisar as imagens que vocês querem, né? Aqui tem tabs Vocês podem escolher as abas, né? Caso você queira Vamos escolher aqui uma imagem de um gato Vocês podem escrever em português mesmo Tá? Aqui vai vir em N E escolher as proporções que vocês querem, tá? Tentando por mega e resoluções Ok? Ou icon, né? Que é ícones Médio ou largo Ok? Caso você queira uma resolução específica Você aperta aqui Coloca a resolução que você quer, tá? Aqui tem o aspecto right Vocês podem escolher aqui também Color Caso você queira uma cor específica Aqui tem um type Vocês podem escolher a face Fotos Animados E vai indo, tá? Formato Vocês podem escolher esses formatos aqui, ó PNG GIF JPEG E tem outras funções aqui Que vocês podem utilizar, tá? Até a região aqui Ah, quero só imagens do Brasil Muito bacana, né galera? Então Você escreveu aqui a palavra-chave que você quer Por exemplo, o gato E aperta em SIR Para pesquisar E aqui vai aparecer as imagens dos gatos Clicando aqui, ó Vai puxar todas as imagens Na resolução E em PNG Como você colocou, tá? Olha só que bacana Como vocês podem ver aí, ó Tudo em Full HD Mano Extensão Muito bacana também A próxima extensão É um tradutor Aí para seu navegador Com inteligência artificial Olha só que bacana, galera Então vamos lá Vamos aqui no Google mesmo Vamos aqui entrar no site da Fox News Eu vou escolher aqui qualquer tema, tá? Só para dar um exemplo para vocês Vai esse primeiro aqui mesmo, tá? Então Basta selecionar aqui a parte que você quer traduzir E vai aparecer este ícone aqui em cima, galera Você clica sobre ele E já vai traduzir aqui para você, né? Só que aqui você vai escolher o idioma que você quer Vamos escolher aqui o português Olha só que bacana Já traduziu aqui, galera Muito legal, né? Basta você apertar aqui em copiar caso você queira, tá? Vou traduzir este aqui, ó Vamos aqui traduzir E olha só que bacana, galera Muito simples, né? Então vocês podem traduzir qualquer coisa aí Então vocês podem traduzir aí, ó Qualquer coisa do site, tá? Cara, este aqui achei sensacional Uma facilidade muito boa Com apenas um clique Selecionou E basta você vir aqui e ler, tá? A próxima extensão é o YouTube Save Olha só que bacana Caso você queira assistir um vídeo depois Olha só o que essa extensão faz Então vamos lá Vamos aqui, por exemplo, no meu canal Só para dar um exemplo para vocês, tá? E vamos supor que você está assistindo um vídeo longo aí, ó Por exemplo, este aqui, ó Novo visual do Microsoft Edge Vamos supor que você está assistindo um vídeo aqui, ó Ok? Show? Mas agora você tem que sair Mas depois você quer assistir esse vídeo aqui novamente E continuar o vídeo aqui aonde você parou, né? Basta você clicar aqui no maisinho Ele vai salvar lá na extensão Que vai ser essa aqui, ó, tá? E basta você aqui e fechar o vídeo Fechei o vídeo Quando eu abrir a extensão aqui novamente Ele vai aparecer aqui, ó, tá? Você clicando aqui no vídeo Ele vai continuar da onde você parou Olha só que bacana Alduriz, e se eu fechar o navegador? Irá funcionar? Vamos ver, né? Fechei o navegador Vamos abrir ele novamente Sim, ele salvou no cache aqui do navegador Olha só que bacana Então você pode continuar a assistir o seu vídeo aí Da onde você parou Mas você tem que clicar lá no maisinho Como eu mostrei para vocês Caso você queira excluir o vídeo que está aqui, ó Aperta na lixeira Muito da hora, tá? A próxima extensão, galera É uma extensão que talvez Seja bom para alguns E para outros não tão interessante, tá? É a extensão minimalista Olha só que extensão legal Eu gostei dela Então vamos lá Vamos aqui, por exemplo, no Wikipédia Vamos abrir o Wikipédia Essa aqui vai ser a extensão, tá? Minimalista Selecionando o Shift mais um duplo clique Você vai deixar a tela aqui em tela cheia, tá? Segurei o Shift Dei um duplo clique Deixei a tela cheia Olha só que facilidade do cão, tá? Então, para você voltar ao normal Basta você colocar o mouse aqui em cima No topo Que vai sair da tela cheia Cara, essa aqui achei uma extensão bem legal Ou caso você queira utilizar o Shift Mais o botão scroll do mouse, né? A bolinha do mouse Você pode utilizar também No YouTube Também achei muito interessante Vou abrir o YouTube aqui Vou abrir qualquer vídeo aqui, ó E se eu quiser deixar em tela cheia Shift e um duplo clique Olha só que facilidade Deixei ela em tela cheia, né? Basta você colocar o mouse aqui no topo Que vai voltar ao normal como estava antes Cara, sensacional, né? A próxima extensão, galera É para você alterar a qualidade Com um clique lá na Twitch, tá? Eu não achei uma extensão assim Tão top para o YouTube Mas se eu achar Eu vou trazer aqui no próximo vídeo Olha só que bacana Vamos lá na Twitch Eu vou entrar aqui em qualquer canal Por exemplo, da Jenny, tá? Uma amiga minha aqui Ok? Vamos abrir qualquer vídeo aqui dela E olha só A qualidade do vídeo está em 360p, tá? Mas para você vir aqui a alterar Você clica na engrenagem Aperta em qualidade E você vir aqui a alterar Poxa, demora demais, né? Então, com essa extensão instalada Vai ter essas opções aqui embaixo Então você pode vir aqui a alterar Para 160p Apliquei Vai mudar aqui também Ou para 720p Mudou aqui também Ou para 1080p, tá? Mudou aqui também Ou deixar no modo alto, né? Que é o modo automático Você pode escolher aí Cara, olha só que facilidade Mano, gostei demais dessa extensão aqui Aí você não precisa ficar vindo aqui sempre E clicando aqui em qualidade, tá? Isso vai gastar muito do seu mouse Então basta você apenas clicar uma vez aqui na resolução Que você quer para assistir o vídeo Mano, sensacional, né? E a última extensão é para você pesquisar Palavras diretamente nas redes sociais Olha só que extensão interessante Então, vamos aqui no Google Vou abrir aqui, por exemplo, Wikipédia mesmo Vamos abrir sobre aqui o Fred Mercury Ok? Basta você vir aqui, ó Selecionar algo que você queira Por exemplo, Farrak Bulsara Clica com o botão direito do mouse E vai aparecer essa nova extensão aqui, ó Searching Então você pode pesquisar essa palavra aqui, ó, né? O nome da pessoa No YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram Muito legal, né? Ah, agora é pesquisar sobre o Farrak Bulsara Lá no YouTube Então basta você selecionar a palavra aqui, ó Né? Clica com o botão direito do mouse Search YouTube Vai jogar diretamente no YouTube Sobre o tema aí que você quer Mano, cara Achei muito legal essa extensão também, tá? Então é assim que ela vai funcionar Vocês podem utilizar esse aqui Nas outras redes sociais também Show de bola, né? Então, espero ter ajudado Não sair do canal que tem outros vídeos aí Que vocês têm que assistir É isso aí Valeu, falou